E teve polêmica na partida aí entre Atlético Goianiense e Bahia, o Atlético levou um gol ali no último lance da partida e cedeu um empate ao Bahia. Veja aí o apito final do árbitro que causou muita confusão. O Bahia conquista um empate inacreditável, 53 minutos no segundo tempo. Jogadores vão em cima agora do árbitro, a polícia tem que entrar pra separar. Uma confusão danada. Os jogadores queriam o fim do jogo antes. A vitória estava nas mãos do Atlético. A torcida também se revolta ali do lado de fora. É um clima muito tenso de um time que vive na lanterna do campeonato. Olha lá a proteção da tropa de choque. E tem jogadores ainda partindo pra cima dos policiais. Esse não é um exemplo profissional que a gente espera. Não é. Definitivamente. Jogadores indo lá xingar o juiz. E o Marcos Felipe vai lá agora também consolar o Ronaldo do outro lado. Um clima extremamente tenso. Triste, né? Pro futebol brasileiro. A gente vê ali o Emiliano Gonzalez puxando a camisa do árbitro. E ele é empurrado. Isso tudo vai ser relatado na súmula. Isso tudo vai ser conferido depois também pelo vídeo. E aí o STJD vai entrar em ação pra punir jogadores ali que encostaram no árbitro. Isso é inadmissível.